FUTEBAL DE VERDADE COM ANTÓNIO TADEIA Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à edição número 119 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024 e esta é a edição 119 para a temporada de 2023-2024. Hoje temos uma edição cheia e uma edição cheia por basicamente uma razão. É que ontem houve dois jogos importantes na corrida ao título de campeão nacional. Dois dos candidatos julgaram, o que quer dizer que ontem à noite os subscritores premium do meu Substack, entadeia.substack.com, receberam logo a edição, ou as duas edições, do Futebol de Verdade Flash relativas a esse Estrema da Amadora 1, Benfica 4 e a esse Sporting 8, Casa Pia 0. seguiram logo ontem à noite para aqueles que fazem o favor de apoiar o meu esforço de manter o jornalismo longe dos grandes grupos de média e, portanto, se tornam subscritores premium do meu Substack, entadeia.substack.com. Quem não pode ou não quer fazer isso pode, na mesma, ver as edições do Futebol de Verdade Flash hoje no final desta edição regular, que é a 119, do Futebol de Verdade. Portanto, só aí nas edições do Flash do Estrema da Amadora Benfica e do Sporting, Casa Pia, está um bocadinho mais de meia hora de programa. Portanto, como vamos ter ataques rápidos e este pequeno introito, isso já leva o programa para os 40 e picos minutos. E hoje, mais uma vez, não teremos, então, a Q&A. Mas, meus amigos, se, eventualmente, já deixaram perguntas, quer tenha sido nas edições da última quinta-feira, da última sexta de ontem, ou quer o façam na edição de hoje, que é terça-feira, estejam descansados, porque amanhã, amanhã há Q&A, amanhã não há edições do Flash para repor, e, portanto, teremos Q&A. E eu, amanhã, vou rever todos os comentários que ficaram por aqui, em todas as edições do Futebol de Verdade, desde a última quinta-feira. E vou escolher uma pergunta, entre todas aquelas que ficaram, desde quinta-feira, para responder amanhã, no Q&A, da edição, que será a 120 de quarta-feira, dia 31 de janeiro, o dia em que vai fechar o mercado em Portugal. Portanto, meus caros, já sabem, se ainda não deixaram perguntas, ou se têm alguma curiosidade que queiram ver satisfeita, ou saber a minha opinião sobre alguma coisa relacionada com o futebol, é muito simples, é só deixarem o vosso like na emissão de hoje, e darem um saltinho à caixa de comentários do programa, e deixarem lá as perguntas, sob a forma de comentário. E já sabem também que o facto do programa ter comentários acaba por ser positivo, em termos de comportamento perante o algoritmo, quer dizer que aparece a mais gente, aparecendo a mais gente, há mais possibilidades de ser visto, sendo mais visto, há mais possibilidades de se tornar viável para lá do final desta temporada. porque já sabemos que o futebol de verdade está garantido como produto gratuito pela, deixa cá ver, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, pela quinta temporada de futebol consecutiva. Mas, como estão as coisas, não garanto que continue a fazer em 2024-25, porque sinto que ao fazer o futebol de verdade para manter o programa como um programa para toda a gente, estou a descurar aqueles que são, de facto, subscritores premium do meu Substack, porque depois, para estar aqui a fazer o futebol de verdade, não tenho tempo para estar a produzir conteúdos para eles. E, afinal de contas, são eles que estão, que são os meus patrões, vamos chamar-lhes assim. Portanto, meus amigos, deem a vossa ajuda se querem que o futebol de verdade continue a ser um programa para todos. E a vossa ajuda é muito simples, é só deixarem o vosso like, é só deixarem perguntas na caixa de comentários, e é já agora, já que aí estão, inscreverem-se no canal para fazerem parte desta comunidade. Basta darem um salto a este link, clicarem acima do botão que diz Inscreve-te aqui, e já que lá vão, cliquem também em cima do sino para poderem passar a ser avisados pelo YouTube sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. Portanto, já sabem, se fizerem isso, já estão a dar uma ajuda, já estão a contribuir para que a comunidade cresça, e é uma forma, como outra qualquer, de apoiar o meu trabalho. E, assim sendo, enfim, se o programa, de repente, começar a ter mais gente interessada, pode ser que, de facto, eu o mantenha na próxima época, 2024, 2025, para já, repito, não está de todo garantido que isso venha a acontecer. Bom, estava a dizer-vos há bocadinho, há uma outra maneira, também, de apoiar o meu trabalho como jornalista longe dos grandes grupos de média, e a outra é tornarem-se subscritores do meu Substec, em tadeia.substec.com. Para quem não sabe, é lá, no Substec, que eu exerço a minha atividade de profissional de jornalismo. Há, todos os dias, conteúdos novos, textos novos, para todos os subscritores, quer sejam subscritores gratuitos, quer sejam subscritores premium. Os gratuitos recebem, logo de manhã, o último passo, que é a minha crónica de análise, ou de reflexão, sobre a atualidade futbolística nacional e internacional. Os que optarem por apoiar, ir um bocadinho mais longe, e apoiar a minha atividade enquanto jornalista, e tornando-se subscritores premium, e é muito simples, basta clicarem neste link para fazerem uma subscrição, qualquer que ela seja, gratuita ou premium, e a premium custa-vos 5 euros por mês, e, além dos textos do último passo, têm também acesso a todo o arquivo do meu Substec, e já lá estão 3 anos de conteúdos. Têm acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos do último passo em formato áudio, portanto, para poderem ouvir, enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia. Têm acesso ao meu servidor de Discord, onde temos uma comunidade ampla para debater futebol e outras coisas também. Têm acesso ainda à possibilidade de comentar os textos, lá mesmo no Substec, e têm acesso aos textos que são exclusivos para subscritores premium. Neste momento estou a fazer a atualização, semanal dos artigos da série Donos da Bola. Já lá saíram as edições de 2024 relativas aos clubes da Premier League. Quem são os donos dos clubes da Premier League e relativas aos clubes da Série A Italiana? Também já podem ficar a saber isso mesmo. Esta semana teremos mais uma atualização e vamos continuar a ter, todas as semanas, uma atualização nova. Vamos também continuar a atualizar os artigos da série F80, com a história dos campeonatos nacionais em Portugal. e há também muitas outras coisas para poderem entreter-se a ler sobre futebol. Portanto, já sabem, se ainda não são subscritores, nem que sejam gratuitos, o link que já ficou lá atrás é darem lá um salto ao meu Substec, tadeia.substec.com, e juntarem-se a esta comunidade que se quer saudável de conhecimento, basicamente de conhecimento, sobre futebol. Bom, hoje de manhã escrevi, tal como faço todos os dias, o último passo, que já lá está. Quem quiser dar lá um salto é, por favor, ler. E o texto de hoje foi sobre, naturalmente, o futebol de ontem, sobre aquilo que foi, que foram as vitórias do Sporting e do Benfica, nesta jornada. O link fica também aqui, para poderem dar lá um salto para ler. Este é gratuito, não têm que pagar, não têm sequer que ser subscritores para ler, mas, se o forem, garantem que passam a receber, no vosso e-mail, os textos futuros que hão de vir para aí. Se não quiserem ler, porque, enfim, não é coisa que vos assista, pois, muito bem, vão ter mais daqui a bocadinho as edições do Futebol de Verdade Folares relativas a esses dois jogos, embora essas sejam um bocadinho feitas em cima do acontecimento e, portanto, não sejam tão reflexivas como são depois os textos do último passo. Bom, meus amigos, vamos passar rapidamente aos ataques rápidos para hoje. que é aquilo que nos separa, neste momento, depois da reposição das duas edições de ontem do Futebol de Verdade Flash, as duas, as tais duas, que os subscritores Premium do meu Substack já receberam ontem à noite. Vamos, então, aos ataques rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, muito bem, os ataques rápidos começam, como acontece sempre, com o futebol que se jogou já, porque todos os dias se joga futebol e se joga futebol importante a aluguros pelo mundo. Ora, já sabem que acerca das vitórias do Sporting e do Benfica vão ter as edições do Flash mais daqui a bocadinho, portanto, não vou aqui agora alongar-me a falar sobre elas. Ontem houve também um jogo na Série A italiana, a Roma, de Daniela De Rossi, o treinador que substituiu José Mourinho à frente da equipa de Jalorossa, conseguiu mais uma vitória, a segunda vitória em dois jogos, esta vez também 2 a 1 em Salerno contra Salernetano, o que permitiu à Roma chegar ao quinto lugar da Série A a um ponto de uma posição de Liga dos Campeões. Já vos tinha dito aqui, na altura em que Mourinho foi despedido, que vinham aí três jogos contra os últimos da tabela, provavelmente três jogos em que a Roma podia ganhar e colocar-se bem nesta luta que vai ser complicada por uma posição na Champions, para já dois desses três jogos já foram ganhos e a Roma está, neste momento, a começar a emiscuir-se nessa luta. Mas atenção, pode ser ultrapassada por três das quatro equipas que se seguem e que têm um jogo a menos. Não pode ser ultrapassada pelas quatro porque duas delas vão jogar uma com a outra nesse jogo em atrás e, portanto, não podem ganhar as duas. Mas, de qualquer modo, é bem possível que este quinto lugar seja para já uma notícia excessivamente boa. Vamos a ver como é que continua a correr a temporada da Roma que, ainda por cima, tem já uma nova aquisição, o Angelinho, que vem por empréstimo do Leipzig até final da temporada. Mas, de mercado, vamos falar um bocadinho mais à frente. Ora, na Cannes, Taça da África das Nações, confirmou-se ontem à noite o apuramento de Cabo Verde para os quartos de final. Cabo Verde era favorito no jogo contra a Mauritânia. Teve dificuldade para marcar o golo que lhe permitiu seguir em frente. Só o conseguiu ao minuto 88 num penalti de Ryan Mendes. Falta cometida sobre Gilson Benchimol, um jogador que tinha entrado pouco antes e que interceptou um mau atraso para o guarda-redes da Mauritânia, acabando por ser derrubado para grande penalidade. Foi a primeira vitória da história de Cabo Verde na fase eliminar de uma Taça da África das Nações. Vai ter agora, em princípio, um adversário mais complicado nos quartos de final, mas disso também já vos falarei mais à frente. Ontem também, à noite, a Costa do Marfim de MFFAE, que foi o treinador que entrou a meio da competição. Portanto, a Costa do Marfim mudou de selecionador a meio da Cane que ela própria está a organizar. Mas a Costa do Marfim conseguiu empatar mesmo quase em cima do final do jogo contra o Senegal, que era, e digo bem, era o meu favorito para ganhar esta Cane, para renovar o título de campeão africano de seleções. Sucede que o Senegal esteve a ganhar durante boa parte da partida. A Costa do Marfim empatou de penalti a dois minutos do final, manteve o empate no prolongamento e depois, nas grandes penalidades, acabou por levar a melhor equipa da casa. Os elefantes da Costa do Marfim estão nos quartos de final também. O Senegal seguiu para casa. Ontem, ainda, surpresa na Taça da Ásia das Nações com a derrota do Iraque contra a Jordânia. O jogo foi marcado por um incidente desagradável que foi a expulsão do melhor jogador do Iraque, Aymen Hussein, ao minuto 76, viu o segundo amarelo por festejar o golo que, na altura, colocava a sua equipa a ganhar por 2 a 1. O festejo foi julgado provocatório para os jogadores da Jordânia e o árbitro iraniano acabou por expulsar Aymen Hussein. Faltavam 14 minutos para o final do jogo, mas ainda foi o suficiente para que a Jordânia virasse a partida. Al Arab marcou ao minuto 90 mais 5 o golo do empate que forçaria o prolongamento e Al Rashdan ao 90 mais 7 fez o 3 a 2 para a Jordânia e que assim afastou a seleção do Iraque que vinha da fase de grupos só com vitórias. Portanto, foi uma surpresa. A Jordânia vai jogar com o Tajiquistão nos quartos de final e o Tajiquistão foi outra surpresa porque eliminou os Emiratos Árabes Unidos de Paulo Bento o que quer dizer que vamos ter uma equipa fora do baralho nas meias-finais. ou Tajiquistão ou Jordânia vão estar nas meias-finais desta taça de ágea. Quem não facilitou foi o Catar que a jogar em casa ganhou a Palestina por 2 a 1 pôs um ponto final no sonho dos palestinos de seguirem a frente na competição fê-lo de virada. Já hoje o Uzbequistão derrotou a Tailândia por 2 a 1 também sem grande surpresa. Já terá acabado à hora que estão a ver este programa mas não à hora que eu gravo esse importante Arábia Saudita Coreia do Sul são dois dos favoritos à vitória final na competição a esta hora já só restará um e aquele que restar vai defrontar a Austrália outro dos favoritos nos quartos de final. Basicamente neste momento a maneira como está esta canta está uma competição muito aberta porque de um dos lados do quadro temos Arábia Saudita Coreia do Sul e Austrália do outro lado temos Catar temos Japão e temos Irão portanto são seis seleções basicamente que ainda podem se calhar aspirar a ganhar esta competição. Bom futebol para hoje a esta hora já se jogará esse Mali Burkina Faso deve estar neste momento a começar a segunda parte Mali Burkina Faso dos oitavos de final da Taça da África das Nações e mais à noite vão fechar os oitavos de final com um importante Marrocos África do Sul com a eliminação do Senegal Marrocos ficou mais favorito vamos a ver se começa a jogar na primeira fase não convenceu temos neste momento o panorama dos quartos de final está assim Nigéria de José Peseiro contra Angola de Pedro Gonçalves portanto a garantia de um treinador português nas meias finais porque ao passo a Nigéria de José Peseiro ao passo a Angola de Pedro Gonçalves Cabo Verde vai defrontar o vencedor desse Marrocos África do Sul de mais logo à noite a Costa do Marfim defrontará o vencedor do Mali Burkina Faso que está a decorrer neste momento e a República Democrática do Congo vai jogar contra a Guiné Conakry também nos quartos de final Marrocos já vos disse para mim neste momento com a eliminação do Senegal é o favorito hoje ainda à Premier League há 5 ou 6 jogos eu tomei a liberdade de vos destacar aqui dois às 19h30 um importante Nottingham Forest Arsenal décimo sexto o Nottingham Forest contra o terceiro o Arsenal não pode facilitar sequer continuar na luta para vir a ser eventualmente candidato ao título na Premier League e 45 minutos depois às 20h15 vamos imaginar que o Arsenal já está com uma vantagem confortável valerá a pena se calhar ver esse Aston Villa Newcastle para perceber se o Newcastle confirma as indicações de retoma que deu a vitória no fim de semana contra o Fulham na FA Cup ou se o Aston Villa mantém as aspirações de chegar a uma posição de Liga dos Campeões é neste momento quarto classificado o Villa quem está longe das posições de qualificação para as Champions é o Newcastle que segue na décima posição antes disso 19h45 há um primeiro jogo dos quartos final da Taça da Alemanha e um jogo entre duas equipas da segunda Bundesliga Sankt Pauli de Hamburgo contra o Fortuna Düsseldorf duas equipas secundárias uma delas vai estar nas meias finais muito bem mais coisas mercado hoje é dia 30 de janeiro amanhã às à meia-noite portanto amanhã sim na meia-noite de amanhã quarta-feira para quinta-feira dia 1 fecha o mercado em Portugal e há aqui uma situação de desvantagem eu por acaso tinha lido que o mercado em Portugal ia fechar só no dia 2 só na sexta-feira mas a última informação que obtive é que fechará já amanhã à meia-noite o que quer dizer que os clubes portugueses ficarão ali depois um dia assim porque os principais mercados vão ter ainda o dia 1 de fevereiro para poderem fazer os últimos negócios o mercado alemão fecha na quinta-feira dia 1 às 17 horas o mercado italiano na quinta-feira dia 1 às 19 horas e depois os mercados de Inglaterra da Espanha e da França na quinta-feira dia 1 às 23 horas se um clube de um destes mercados se lembrar de vir a Portugal abastecer-se neste dia 1 os clubes portugueses já não poderão fazer rigorosamente nada porque o mercado estará fechado e isto meus amigos é particularmente problemático ora muito bem neste momento há aí uma série de negócios uns já feitos outros em vias Tiago Moraes está em França para assinar pelo Lille deixando o Boa Vista portanto o Boa Vista a perder aquele que tem sido o seu principal criativo não está ainda negócio fechado preto no branco mas parece que é como se estivesse o jogador já está a fazer exames médicos na equipa do Paulo Fonseca que além disso também parece estar prestes a contratar Rafael Fernandes defesa central do Aroca que também seguirá para o Lille na Ligue 1 francesa o Aroca em contrapartida reforçou-se com Robson Bambu defesa central brasileiro que chega do Vasco da Gama e com Marozau Marozau é o nome de um avançado bielorrusso que vem do Dinamo Minsk vamos a ver como é que se comporta por cá a adaptação nem sempre é muito fácil bom no Vizela confirmado já o empréstimo do extrema internacional jovem por Portugal e filho do antigo defesa central da seleção A Samuel Quina Domingos Quina Domingos Quina vem emprestado pela Udinese ao Vizela que ao mesmo tempo também vai contratar ou já contratou o avançado Sava Petrov ao Radnikinis da Sérvia um avançado puçante quem sabe para fazer esta feta com e-sound que o Vizela já contratou em definitivo e ele estava cá por empréstimo ora vamos lá mais coisas regressa a Portugal o Alex Pinto defesa direito que era uma das figuras do campeonato da Eslováquia ele jogava no Dak do Najska Streda que para quem não sabe é uma equipa de raiz húngara no campeonato da Eslováquia a história foi toda contada por exemplo no artigo sobre a Liga da Eslováquia que passou aqui na série na série Reis da Europa e quem for subscritor do meu Substec pode dar lá um salto para ver os textos sobre todos os Reis da Europa na altura inclusive entrevistei o Alex Pinto o tipo particularmente simpático e prestável vem do Dak do Najska Streda e assinou pelo Gil Vicente ele é de Barcelos portanto é um regresso a casa quem está também já confirmadíssimo no Gil Vicente é o Afonso Moreira o atacante do Sporting que vai emprestado até final da época para a equipa minhota também confirmado já o empréstimo de Chernedur antigo jogador da formação do Benfica o italiano Chernedur que vem emprestado ao Braga pelo Paris Saint-Germain mais coisas temos aqui também o empréstimo de Freddy um defesa central canhoto do Augsburg mas ele estava a jogar na Dinamarca no Brondebu ao Sturil portanto também mais um jogador que chega por empréstimo como chega por empréstimo do Légia de Varsóvia o guarda-redes mista para o Rio Ave o Rio Ave aliás é das equipas que aproveitando o facto de ter uma injeção de capital com a chegada do senhor Evangelos Marinakis e de haver finalmente dinheiro de finalmente ter visto desbloqueada a possibilidade de contratar os jogadores se está a reforçar mais nesta janela de mercado porque chega também por empréstimo do Olimpiakos o Olimpiakos pertence ao senhor Marinakis também o extremo Verossai o extremo rumeno Verossai e aparentemente está por horas a confirmação da contratação do médio internacional português campeão da Europa em 2016 Adriane Silva que estava sem clube desde que saiu do Alvada e portanto pode ser uma adição também importante para o mercado do Rio Ave Diogo Fonseca defesa central do Sporting Club Braga vai ser também ele emprestado ao Estrela da Amadora lá fora há ainda essa nota de o Olimpiakos de Marsella que ainda há pouco tempo pagou 32 milhões de euros por Vitinha o ponta de lança do Sporting Club Braga neste momento estar à procura de uma forma de o colocar seja onde for e o Genoa de Itália parece ser o principal candidato a recebê-lo por empréstimo o Olimpiakos perdeu desde já a vontade de esperar por demonstração de capacidade por parte do Vitinha ainda um aspecto porque eu acho que devemos refletir sobre ele para aquilo que está a passar-se por exemplo com o Henrique Araújo o Henrique Araújo para quem não se lembra é aquele jovem avançado internacional jovem por Portugal em que os benfiquistas tinham e ainda terão com certeza alguns deles muita fé fez sempre muitos golos sobretudo na equipa B do Benfica não encontrou o seu espaço no plantel principal foi emprestado ao Watford de Inglaterra sem sucesso esta época voltou a ser emprestado ao Futebol Clube Famalicão também sem sucesso o jogador quis aparentemente sair o Benfica também terá querido que ele saísse porquê? porque enfim ter um jogador emprestado para ele não jogar acaba por não servir a ninguém nem ao clube que o acolhe nem ao clube que o empresta nem ao próprio jogador que não progrede e portanto é importante pôr um ponto final nessa situação só que depois entram os regulamentos e os regulamentos são taxativos aquilo que dizem é que um jogador que tenha feito pelo menos três jogos como titular no clube ao qual estava cedido não pode ser inscrito outra vez pelo clube que o cedeu não é absolutamente líquido que não possa ser inscrito por outro clube e houve interesse aparentemente do Rio Ave no empréstimo do Henrique Araújo só que não havendo um esclarecimento cabal por parte da Liga relativamente a esta parte do regulamento o Rio Ave parece ter-se encolhido mas este foi também um bocadinho aquilo que se discutiu quando se falou na possibilidade do Sporting resgatar o Matheus Fernandes ao Estoril porquê? porque já é oficial a compra do passe de Cobacu Andredi médio do Estoril que o Estoril tinha no seu plantel por empréstimo do Valencia o Estoril já pagou já é oficial que vai pagar três milhões já pagou? não sei enfim é oficial que vai pagar pelo menos três milhões de euros pelo passe de Cobacu Andredi ao Valencia para depois o revender ao Sporting por quatro milhões o Estoril acaba por lucrar aqui um milhão fica com 10% do passe para poder vir eventualmente rentabilizar no futuro e logo houve muita gente a dizer assim epá mas olha-se para o meio campo do Estoril e há o Matheus Fernandes que até é do Sporting porque é que o Sporting se precisa de um médio não faz antes de regressar o Matheus Fernandes e não faz porque não pode logo por aí porque mesmo que o Estoril e o Sporting e o jogador concordem nesse regresso aquilo que acontece é que o regulamento impede que um jogador que está emprestado pelo Clube A ao Clube B desde que tenha feito pelo menos 3 jogos como titular no Clube B não pode voltar ao Clube A no decurso da mesma temporada desportiva portanto isto acaba por ter certamente alguma razão para impedir alguma marosca que era emprestar os jogadores só para determinados períodos em que dava jeito e depois ir buscá-los outra vez portanto fará o seu sentido mas acaba por não proteger também os jogadores e eu estou a pensar aqui não tanto no caso de Mateus Fernandes que está a jogar e está bem e está a crescer e ter-lhe-á feito muito bem este ano no Estoril mas sobretudo no Henrique Araújo que está neste momento sem saída para aquilo que ele quererá com certeza que é mostrar o seu futebol seja onde for mas a jogar bom já sabem que a seguir vem aí as duas edições do Futebol de Verdade Flash que os subscritores Premium do meu Substack receberam ontem primeiro porque foi essa a ordem pela qual os jogos fizeram essa edição relativa ao Estrela da Amadora 1 Benfica 4 e depois logo a seguir essa edição relativa à goleada 8 a 0 com que o Sporting bateu o Casa Pia fiquem por aí há futebol para analisar na próxima meia hora e depois no final então sim despeço-me porque o Futebol de Verdade volta amanhã mais uma vez às 18 horas Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Estrela da Amadora 1 Benfica 4 dois golos de rajada a fechar a primeira parte permitiram ao Benfica avançar para uma vitória que acabou por ser natural mas que começou com meia hora de algum sofrimento na Amadora os encarnados entraram mal entraram a perder pela quarta vez nos últimos cinco jogos podiam mesmo ter visto o Estrela chegar ao 2 a 0 mas esses dois golos que marcaram de Arturo Cabral e Rafa aos 44 minutos e aos 45 mais 1 somados à perda de intensidade no futebol da equipa da casa abriram caminho a uma segunda parte controladora e premiada com mais dois tentos de Otamendi e do inevitável Marcos Leonardo o que se viu na primeira parte foi uma equipa do Benfica fraca na reação à perda e por isso mesmo incapaz de impedir os passos verticais com que o Estrela ligava o jogo com os seus avançados fazendo-o muitas vezes mesmo por dentro o Benfica até foi o primeiro a rematar num livro de coxo a que Brígido respondeu com uma boa defesa logo aos 11 minutos mas depois foi como se saísse do campo tão dispersas estavam as suas unidades Aloísio e Léo Cordeiro mandavam a meio campo Léo Jabá e Regis disparavam nas alas e nem as sérias limitações de Ronaldo Tavares por exemplo na recessão impediam que o Estrela encaminhasse o jogo para perto da área de Trubin Léo Jabá desperdiçou um bom contra-ataque conduzido por Léo Cordeiro com superioridade numérica chutando fraco para a defesa do guardião ucraniano aos 19 minutos mas aos 28 marcou mesmo passou como maceta entre António Silva e Otamendi descoordenados no tempo de entrada ao lance tentou o cruzamento que a Trubin desfez mas recuperou a bola e fê-la entrar depois pelo meio das pernas do guardião ucraniano e como a reação do Benfica a 1 a 0 não foi boa o 2 a 0 esteve para acontecer quando o mau corte de Otamendi permitiu que Regis se isolasse frente a Trubin o Maliano passou pelo guarda-redes mas depois chutou para fora só aí é que Cabral acordou a equipa no segundo passo de Di Maria que o ponta-de-lança foi buscar atrás da linha defensiva estrelista dominou a bola no peito e empatou com um vistoso pontapé de bicicleta estavam decorridos 44 minutos de jogo mas o Estrela acusou tanto o toque que já não aguentou o empate sequer até ao intervalo no primeiro minuto de compensação o Murva o Murva cortou para a frente da área um passo longo Cabral recuperou a bola e entregou a Rafa que chutou cruzado para o 1-2 a troca de Coxo por Florentino ao intervalo deu ao Benfica uma maior capacidade para ter a bola e referências de marcação ao meio campo mas fica por saber o que seria do jogo se o Estrela não tivesse caído fisicamente e se a perder Sérgio Vieira não tivesse sido forçado a subir as linhas e a abdicar daquilo que fazia melhor que era contra-atacar ainda por cima depois de Ronaldo não ter chegado a tempo para emendar um remato cruzado de Jabá logo a abrir a segunda parte o Benfica marcou o 3-1 de canto Cabral deixado à vontade cabeceou a barra e Otamendi também sem marcação fez o golo na recarga até final o Estrela tentou tudo abdicou dos 5 atrás para ter 3 a meio campo passou a um 4-4-2 com 2 pontas de lança manteve 3 na frente quando ficou reduzido a 10 homens por a expulsão de Regis mas o jogo já só deu o Benfica Rafa perdeu o quarto golo aos 56 minutos a passe de João Mário e o próprio João Mário o imitou aos 64 após cruzamento de Orsenas o marcador só voltou a mexer através de Marcos Leonardo que após uma bola ganha por Neres fez o terceiro golo em outros tantos jogos como suplente utilizado na Liga nenhum teve impacto na distribuição dos pontos mas pelo menos este já nas compensações terá servido para lhe devolver a confiança que ele há de ter perdido com os falhanços na taça da Liga a vitória do Benfica acabou por ser normal e até os números são justos mas o sofrimento da primeira parte deixa a ideia de que há coisas que o Benfica precisa de fazer melhor ou um destes dias não há quem o resgate E vamos então à fotografia tática deste Estrela da Amadora Benfica O Estrela fez duas alterações face ao 11 que tinha perdido por 3 a 0 em Guimarães com o Vitória na última jornada da Liga trocou Everton que foi expulso nessa partida e portanto estava castigado para o jogo de hoje por Jean-Philippe como aula direito e a meio campo substituiu Pedro Sá por Aloísio assim sendo o Estrela apareceu com o seu habitual 3-4-3 com Bruno Brígido na baliza depois três centrais com Omurva como central direito Mansur era o central esquerdo e Pedro Mendes o central do meio Jean-Philippe era a aula direito e João Reis o central o aula esquerdo perdão a meio campo Aloísio e Léo Cordeiro formavam dupla de médios com Regis a atacar pela direita Léo Jabá pela esquerda e Ronaldo Tavares como ponta de lança ora a equipa defensivamente fechava num 5-4-1 porquê? porque Jean-Philippe e João Reis baixavam para a linha dos três centrais e depois Regis fechava o lado direito do meio campo e Léo Jabá o lado esquerdo deixando apenas Ronaldo Tavares como ponta de lança mais destacado quanto ao Benfica fez uma alteração relativamente ao Onze que empatou com o Estoril na meia final da Taça da Liga e que depois foi derrotado nas meias no desempate por grandes penalidades foi a troca de ponta de lança de Petar Musa por Artur Cabral que voltou à posição de jogador mais avançado desta equipa do Benfica Trubin foi o guarda-redes depois no habitual 4-2-3-1 Orsenes à direita e Morato à esquerda eram os laterais António Silva e Otamendi e os dois centrais dupla de médios como sempre também com Cox e João Neves com Di Maria a atacar pela direita João Mário pela esquerda e Rafa atrás de Artur Cabral ora já se sabe o Benfica também sempre com os mesmos processos a projetar mais o lateral direito o Orsenes que o esquerdo Morato mas o que depois também traz suas compensações com o comportamento dos três homens que apoiam o ponta de lança quase sempre a jogarem mais por dentro com as aberturas episódicas de Maria junto à linha do lado direito e até às vezes a aparecer no corredor esquerdo para criar situações de superioridade numérica ora quem mexeu primeiro foi o Benfica que ao intervalo trocou Cox por Florentino ganhou com a presença de Florentino já vos disse há pouco alguma capacidade de luta na zona de meio campo capacidade para ganhar do Elves capacidade de marcação e capacidade para ter a bola porque Florentino não arrisca tanto como Cox ao minuto 58 já a perder por 3 a 1 foi a vez de Sérgio Vieira mexer na equipa do Estrela da Amadora trocou Ronaldo o ponta de lança por André Luiz trocou Léo Jabá por Quicas e trocou ainda Pedro Mendes que era central do meio por Pedro Sá isto levou o Estrela a passar para um perdão 4-3-3 porque Omurva e Mansur passaram a ser apenas os dois centrais com João Reis de um lado Jean Filipe do outro Pedro Sá como médio mais defensivo e à frente dele a Luísio e o Léo Cordeiro abrindo Quicas na esquerda mantendo o Regis aberto na direita e tendo então o André Luiz como ponta de lança ao minuto 66 ou seja 8 minutos mais tarde foi mais longe ainda o Sérgio Vieira trocando a Luísio um médio por Rodrigo Pinho um segundo ponta de lança e o Estrela passou para 4-4-2 com Rodrigo Pinho e André Luiz como pontas de lança Quicas de um lado Regis do outro e depois dupla de médios formada por Léo Cordeiro e Pedro Sá atrás não mudava nada aconteceu que depois ao minuto 71 foram 5 minutos depois desta troca foi expulso o Regis e o Estrela passou a jogar numa espécie de 4-2-3 manteve os dois médios com Pedro Sá e Léo Cordeiro e depois tinha na frente o Rodrigo Pinho como ponta de lança o André Luiz a abrir numa das aulas e o Quicas a abrir na outra mexeu o Benfica depois ao minuto 75 trocando o Rafa por Bá que regressou à competição depois de uma longa ausência por lesão trocando João Mário por David Neres também ele a regressar depois de um período relativamente longo de ausência e teve importância porque ainda assistiu para o quarto gol do Benfica e trocando Arturo Cabral por Marcos Leonardo que foi colocar-se como ponta de lança o Benfica não mudou do ponto de vista tático embora tenha procedido a algumas adaptações o que é que aconteceu? com a entrada de Bá Bá foi colocar-se naturalmente como lateral direito o que levou a que Orsenas avançasse para a esquerda do meio campo ficando David Neres no corredor central onde estava antes Rafa e mantendo Di Maria a jogar a partir do corredor direito portanto na mesma 4-2-3-1 com Florentino e João Neves no meio campo Di Maria pela direita Orsenas pela esquerda e a Neres atrás de Marcos Leonardo voltou a mexer então depois o Estrela trocando Mansur por Xinga ao minuto 81 mas o sistema era o mesmo o tal 4-2-3 com que o Estrela se colocou em campo a partir do momento em que estava com 10 homens apenas e por fim ao minuto 87 Di Maria saiu para proceder à entrada de Rollizer o novo reforço argentino do Benfica que apareceu na ponta final desta partida sem vir a ter grande influência naquilo que foi o jogo quase que podemos dividir a exibição do Estrela da Amadora em duas uma primeira até ao primeiro golo do Benfica ao minuto 44 e uma segunda daí até a final da partida até aí o Estrela estava seguro linhas juntas sempre capaz de impor superioridade nos duelos à equipa do Benfica porque os seus jogadores estavam mais próximos e por isso mesmo apareceu muitas vezes em superioridade numérica isso serviu para o destaque de Léo Jabá muito certo e vertical na forma como atacava a partir do seu corredor esquerdo para mostrar dois médios a superiorizarem só os dois médios do Benfica Aluísio e Léo ao Cordeiro e para se perceber também que de todos os jogadores que estavam atrás Mansur era o mais seguro Bruno Brigitte fez uma grande defesa no tal Livre de Coxo e depois via-se que Regis tinha também muita vontade embora nem sempre a melhor forma de resolver as coisas depois a partir do momento em que o Benfica empatou e passou para a vantagem o Estrela passeia o outro a equipa passou a ter que se alongar mais no campo já com mais distância entre as linhas jogadores mais longe uns dos outros e menos capacidade para impor o seu futebol acho que o melhor jogador da equipa do Estrela se tivermos em conta os 90 minutos foi mesmo Léo Cordeiro do outro lado no Benfica já se sabe que o João Neves não joga mal também não fez um jogo de encher o olho Florentino entrou muito bem pareceu-me ser um dos pontos a favor da segunda parte do Benfica se comparada com a primeira os dois centrais pareceram-me desconectados muitas vezes sem grande coordenação um com o outro quando a equipa do Estrela chegava mostravam sempre alguns problemas Trubin fez uma grande defesa mas talvez não tenha feito tudo o que estava ao seu alcance no lance do golo do Estrela Di Maria como sempre tem dois ou três lanches de gênio e depois apaga-se e desaparece do jogo durante longos períodos mas parece-me que o herói do jogo e da equipa do Benfica também hoje foi mesmo Artur Cabral Artur Cabral marcou o primeiro golo numa finalização em que até dá a ideia que ele não acerta bem na bola mas faz uma bicicleta vistosa e que acaba por fazer o empate depois assiste Rafa para o 2x1 está na origem do 3x1 porque é um cabeceamento dele à barra que permite a recarga de Otamendi portanto ficou ligado àquilo que foi a definição do jogo herói da partida Artur Cabral A arbitragem de Hélder Malheiro não teve problemas de maior não foi fantástica mas também não me parece que tenha ficado intimamente ligada àquilo que foi o resultado ele poderia ter cometido um erro crasso logo a abrir resta saber se o VAR o teria avisado caso não o tivesse feito o árbitro auxiliar marcou uma grande penalidade de Mansur sobre Rafa que não existiu o corte do defesa central esquerdino do brasileiro do Estrela foi na bola Rafa acabou por cair o árbitro começou por marcar penalti e depois terá recebido uma indicação do auxiliar e disse que não anulou essa sua primeira decisão e anulou bem porque de facto não havia grande penalidade da mesma forma também não houve penalti sobre Di Maria ao minuto 45 mais 5 e aí decidiu bem logo em primeira instância o árbitro anulou e bem por fora de jogo evidente um golo a Leo Java ao minuto 31 e de resto apenas fiquei com dúvidas no primeiro dos dois cartões amarelos mostrados a Regis e que levaram à expulsão do extremo maliano do Estrela ao minuto 71 foi ao minuto 45 mais 2 de facto Regis começa por agarrar Rafa mas depois solta Rafa continua a jogada tem a bola perfeitamente controlada até fico com dúvidas que pudesse ser dada ali lei da vantagem conforme deu o árbitro o que não quer dizer que ele não pudesse mostrar na mesma ao cartão amarelo mesmo não tendo dado lei da vantagem a questão é que há um agarrão Rafa continua a jogada dá mais uma série de passos levanta a cabeça faz um passo que sai mal o árbitro volta atrás marca a falta acabando por prolongar esta lei da vantagem por mais tempo do que aquilo que é habitual e por mostrar um cartão amarelo que já me pareceu ligeiramente excessivo a Regis não teria sido importante se Regis não tivesse visto depois ao minuto 71 o segundo cartão amarelo este perfeitamente justificado por ceifar João Neves o que levou à sua expulsão do campo ainda com 19 minutos para jogar o Benfica no entanto já ganhava tranquilamente por 3 a 1 o Estrela já estava disperso pelo campo e sem capacidade para reagir pelo que não há de ter sido pela expulsão que o resultado se fez ainda assim pareceu-me que aquele primeiro cartão amarelo fez pouco sentido Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 8 Casa Pia 0 quase 50 anos depois o Sporting voltou a ganhar um jogo de campeonato por 8 golos de diferença e se nesse fevereiro de 1974 o fez à sombra das proezas de Hector de Jasalde autor de 5 golos nas redes do Oriental agora é inspirado pelo futebol explosivo e sempre faminto de Iócaras hoje autor de apenas 2 golos mas sempre um quebra-cabeças para uma equipa do Casa Pia sem qualquer capacidade de parar a dinâmica ofensiva leonina onde mais 2 jogadores bizaram Coates e Trincão é verdade que ao contrário do que aconteceu na meia-final da Taça da Liga em que acertou por 3 vezes nos postos mas não fez um só golo ao Sporting com o Braga hoje o Sporting aliou uma ótima performance criativa uma eficácia de finalização nem sempre habitual estabeleceu um novo recorde desta Liga no que a superação na finalização diz respeito pois marcou 8 vezes em 22 remates para um índice de golos esperados de 4,3 o que em si é excelente mas foi ainda assim superado em 3,7 golos e efetivamente marcados e no entanto o arranque do jogo não foi excelente os primeiros 10 minutos foram mesmo de alguma timidez leonina tendo o Casa Pia criado a primeira situação de algum perigo quando soltou Tiago Dias na esquerda e o cruzamento que este fez ressaltou num defesa e foi ter com Clayton que lhe deu de cabeça para Adam o Casa Pia só arrematou mais uma vez em todo o jogo ao minuto 49 um segundo cabeceamento de Clayton para o guarda-redes leonino pelo meio houve um vendaval de Sporting as subidas de Pedro Gonçalves para a linha da frente a largura dada por Nuno Santos e até Jogai os passos progressivos de Gonçalo Inácio e Hulman e o espaço dado entre linhas a Edwards e Trincão já eram dose para uma equipa do Casa Pia que pareceu desconfortável na ideia estratégica que trouxe a montar a linha de 5 atrás através do reculo médio que jogava na esquerda quando tudo isso juntou a fome da Iócaras ficaram completos os ingredientes para a goleada A história do jogo só não se limita à ser a história dos golos do Sporting porque pelo meio os leões ainda perderam mais uns quantos Coates de cabeça após livre de Nuno Santos aproveitou a inação de Benny McKenna para inaugurar o marcador aos 15 minutos e aos 23 chegou o 2 a 0 marcado por Iócaras mas com grande participação de Pedro Gonçalves que recuperou a bola e o assistiu e do Gonçalo Inácio que abriu a defesa do Casa Pia com um belíssimo passo vertical o 3 a 0 veio logo aos 25 minutos por Pedro Gonçalves isolado por mais um passo progressivo de Hulman e o jogo ficou desde logo decidido só que o Sporting não parou lançado por Nuno Santos na profundidade Iócaras ganhou no físico a João Nunes e acabou por ser derrubado por este já na grande área do penalti o sueco bisou e fez o 4 a 0 Hulman podia ter marcado ele mesmo o 5 a 0 aos 38 minutos mas o cabeceamento com que concluiu um cruzamento de Edwards foi muito bem defendido por Ricardo Batista um guardião casapiano porém já não conseguiu opor-se ao remato com que Trincão concluiu nova iniciativa de Edwards aos 43 minutos com 5 a 0 ao intervalo o Sporting estava entre o abrandamento e o forçar do andamento Ricardo Batista ainda desviou para a barra um cabeceamento de Coates aos 64 minutos fazendo a bola sair pela linha de fundo mas no canto correspondente a mesma bola chegou a Catamo que a meteu em arco ao poste mais distante 6 a 0 um moçambicano ainda assistiu Coates para o seu próprio bis aos 81 minutos e já nos descontos depois de Ricardo Batista ter impedido o hat-trick de Iócaras foi Trincão quem na sequência de um canto fez o 8 a 0 final em novo remate de fora da área quando um jogo chega ao fim com 8 a 0 pouco mais haverá a dizer senão que uma equipa esteve muito bem e a outra muito mal este Casapia está muito longe da equipa sólida que chegou a ser e ser-lhe-á difícil ganhar capacidade atacante se alguns dos seus melhores elementos como o Yuki Soma partem do banco quanto ao Sporting deu a melhor resposta possível à desilusão que foi a eliminação da final da Taça da Liga para os Leões o desejo é sempre jogar mais jogar já e isso hoje notou-se e façamos então a fotografia tática a este Sporting Casapia Ruben Amorim trocou um jogador face ao 11 com que tinha perdido a meia-final da Taça da Liga para o Sporting com o Braga e foi o guarda-redes porquê? porque nas taças já se sabe o Sporting geralmente joga com o Franco Israel na baliza e hoje tendo sendo uma partida de campeonato regressou a Adan assim sendo o Sporting apareceu com o 3-4-3 do costume com a Adan nas redes depois tripla de centrais à sua frente com Quaresma a partir da direita Inácio a partir da esquerda e Coates como o central do meio dupla de médios formada por Ioman de Pedro Gonçalves Gaio aberto na direita Nuno Santos aberto na esquerda já se sabe mais ofensivo Nuno Santos do que Gaia embora Gaia tenha aparecido muitas vezes próximo da linha de fundo também do seu lado e mais à frente Edwards a atacar a partir da meia-direita trincão da meia-esquerda e Joqueiras como avançado de referência mas sempre a procurar as diagonais sobretudo para os grandes espaços diagonais para as costas da última linha defensiva do Casapia com lançamentos longos para aproveitar a profundidade que o Casapia ainda assim ia concedendo e a Joqueiras como costuma dizer chamou-lhe um figo agora no Casapia foram feitas foram feitas cinco alterações Pedro Moreira fez cinco alterações relativamente ao onze que tinha perdido contra o Farense por três a um trocou o guarda-redes Lucas Paes se deu a vez na baliza ao regresso de Ricardo Batista não pôde não pôde ter Zolotich como central escardino e acabou por entrar para o seu lugar de chamba depois no meio campo Rafael Brito se deu a vez a Benny Mukenda que estava de volta da Cannes porque ele saiu da seleção de Angola que continuou em prova mas ele veio embora Ruben Lameiras apareceu no onze em vez do japonês Yuki Soma e um dos avançados geralmente o Casapia joga com Clayton e Felipe perto dele um dos avançados Felipe se deu a vez a mais um médio que foi Pablo ora isto significou o quê? que o Casapia aquilo que tentava fazer era atacar em 4-4-2 mas defender em 5-4-1 porquê? porque geralmente à esquerda o Tiago Dias baixava de médio esquerdo para lateral esquerdo quando a equipa defendia Lelo recolhia do lateral esquerdo para central esquerdino o que fazia com que a equipa passasse a ter 3 centrais e Pablo que geralmente atacava ou quando a equipa tinha a bola se aproximava de Clayton passava a fechar o corredor esquerdo o Casapia apareceu portanto vamos olhar para a estrutura mais do ponto de vista defensivo porque foi quase sempre isso que o Casapia esteve a fazer com Ricardo Batista na baliza depois lá Arrasával era o lateral direito Tiago Dias aparecia como lateral esquerdo embora com alguma capacidade para se soltar Lelo era central esquerdino Tchamba central do meio João Nunes central pela direita a dupla de meio campo formada por Ângelo Neto e Beni Mukende com Rubem Lameiras aparecer pela direita e depois Pablo Moreno aparecer pela esquerda e adentar juntar-se ao ponto de lança que era Cleiton Ora os golos que foram aparecendo na baliza do Sporting e o cartão amarelo que já tinha visto levaram Pedro Moreira a trocar João Nunes um dos centrais por Fernando Varela logo ao minuto 35 já com 4 a 0 no marcador voltou a mexer depois ao intervalo o treinador do Casapia substituindo Tiago Dias por Yuki Soma sendo que tanto Fernando Varela se foi colocar como central à direita dos outros dois como também Yuki Soma se foi colocar a fazer a tal dupla missão ora lateral esquerdo quando a equipa defendia ora tentando soltar-se como médio esquerdo e abrindo a lateral esquerda a Leonardo Lelo quando a equipa procurava atacar ao intervalo também o Sporting trocou Pedro Gonçalves por Daniel Bragança porque Pedro Gonçalves aparentemente estará ainda não inteiramente recuperado do tal corte que fez no pé e além disso está à bica um cartão amarelo podia retirá-lo do jogo de Famalicão e optou então com o jogo resolvido Ruben Amorim por dar mais minutos também a Daniel Bragança voltou a mexer o Sporting ao minuto 57 com a troca de Edwards por Paulinho que apareceu hoje mais na meia-direita ao contrário do que é habitual ele costuma surgir mais na meia-esquerda do ataque do Sporting quando joga e depois trocando também jogaio por Jenny Catamo que regressou da Can já está disponível e aliás fez um golo e uma assistência neste regresso à equipa do Sporting minuto 72 foi a vez do Casa Pia trocar Ruben Lameiras por Fernando Andrade que também foi colocar-se à direita do ataque e do Sporting substituir Gonçalo Inácio por Mateus Reis que também foi colocar-se como central pela esquerda por fim ao minuto 85 últimas trocas por parte da equipa do Casa Pia Larrazável cedeu a posição do lateral-direito a André Geraldes e Beni Mukende cedeu o lugar a meio-campo a Rafael Brito ao mesmo tempo no Sporting e Ullman também saiu e Dario Esugo entrou ao que parece para fazer os últimos minutos antes de ser emprestado ao grupo desportivo de Chaves portanto acabou assim o jogo sem alterações táticas de parte a parte mas com ampla superioridade do Sporting sobretudo na sua capacidade para explorar o espaço atrás da última linha e na tal coordenação que levava a equipa a bascular para a direita quando tentava defender mas nunca conseguiu fazê-lo integrando o quinto elemento na linha defensiva de quatro é praticamente impossível encontrar uma exibição de bom nível na equipa do Casa Pia uma equipa que perde por 8 a 0 é normal que isso venha a suceder mas ainda assim o menos mal de todos até parece ter sido o guarda-redes Ricardo Batista que com duas ou três boas defesas acabou por impedir a entrada de mais bolas nas suas redes não teve culpa nos golos que sofreu e ainda impediu mais um par deles de resto muito mal quase toda a equipa tanto do ponto de vista dos duelos individuais da qualidade individual que meteu em cada disputa de bola como inclusive da ocupação de espaços parece que a equipa estava meio perdida na tal articulação na tal transposição da linha de 4 para a linha de 5 quando estava a defender do lado do Sporting em contrapartida houve uma série de excelentes exibições Hulman mais uma vez muito bem mas os melhores de todos acabaram por ser os homens da frente Inácio esteve bem na forma como lançou atrás com o Aresma também na forma como saiu com o Atas que terá sido o elemento defensivamente mais fraco dos três de trás acabou por se impor com dois golos em bolas paradas o que de certa forma eleva também a qualidade da sua exibição Nuno Santos e Esgaio não foram tão fortes como é habitual na partida de hoje nem um nem outro ou tão influentes era isso que eu queria dizer porque o Sporting conseguiu quase sempre ligar o jogo por dentro mas os dois melhores jogadores da equipa sem dúvida hoje foram Trincão e Óqueres Trincão com dois golos acabou por ser e fez o quarto jogo consecutivo sempre a marcar que está confiante remata bem aproveita qualquer nesga para rematar está forte também na condução leva a equipa para a frente está mais rápido o que é também importante no seu futebol ainda assim parece-me que o herói do jogo de hoje só pode ser de facto Victor e Óqueres pela influência que ele tem na forma como esta equipa continua sempre à procura de mais e mais e mais o normal na equipa do Sporting era tendo o jogo resolvido começar a abrandar começar a tentar controlar o jogo e Óqueres não quer isso vai sempre à procura de mais situações de finalização de mais situações de perigo voltou hoje a ter um par de situações em que não soltou a bola no momento certo precisa naturalmente trabalhar esse aspecto mas ainda assim foi um quebra-cabeça sempre insolúvel para a equipa do Casa Pia fez dois golos e esteve na origem de uma quantidade enorme de dores de cabeça para quem tinha pela frente foi o herói do jogo Victor e Óqueres não há muito a dizer da arbitragem de Hélder Carvalho pareceu estar quase sempre bem nos foras de jogo e acabou por ser a equipa do Casa Pia a perder algumas transitivas de ataque precisamente por deixar que os seus jogadores se colocassem em posição irregular decidiu bem e isso veio depois a ser comprovado pelo VAR quando colocou as linhas na validação do lance do 7 a 0 e havia ali dois momentos um primeiro em que Varrazábal parece colocar em jogo Daniel Bragança quando este vai buscar a bola junto à linha de fundo e o segundo depois no momento do passe de Jani Catamo porque Coates está atrás da linha da bola e portanto é posição regular antes de finalizar de resto a única coisa que poderia eventualmente apontar-se-lhe foi o facto de não ter dado segundo o amarelo a João Nunes quando derrubou Jóqueres ao minuto 30 ele já tinha visto um cartão amarelo ao minuto 13 precisamente por derrubar Jóqueres ao minuto 30 voltou a derrubar o Sueca agora dentro da área para grande penalidade eu sou daqueles que acha que quando há um penalti e não sendo uma falta com o uso de força excessiva ou que possa eventualmente magoar o adversário percebe perfeitamente que o árbitro não vai expulsar o jogador e lhe permita continuar em campo o futebol é para ser jogado 11 contra 11 portanto se calhar pelo livrinho da lei seria segundo o amarelo para João Nunes e aliás Pedro Moreira retirou-o de campo quatro minutos depois para evitar que ele viesse a ser expulso mas na verdade entende-se perfeitamente que Hélder Carvalho tenha optado por manter em campo o defesa central da equipa do Casa Pia boa arbitragem portanto a de Hélder Carvalho neste suporte em Casa Pia Futebol de Verdade o é o o o o o o o Obrigado.